O que é que ele tá falando comigo, tá? Que ele tá no posse Calma, peraí O Marshall, manda ela aquela boca, você tava conversando comigo, Daniel Estou conversando com ela, daqui a pouco a gente conversa Diga aí, Daniel, o que você queria me perguntar? Oi, tudo bem? Tudo bem? Como poderia estar tudo bem se você não se decide? É? Eu preciso de uma resposta agora Ou ela, ou eu Ou ela, ou eu Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora Ou Regina Ou eu Não Não posso tomar essa decisão Mas vai ter que tomar, Daniel E acabar com o meu coração Esse negócio de areia e comigo não tem não Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo de perder Escolher uma linha Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher agora Pois do jeito que está Baby, você pode acabar Sozinho Mas se quiser me amar Não te salvando Nessa história Amor Amor Não dá, olá Não dá Duas rachos Uma cura de seu meio do coração Pode explicar Me perdoe Eu não vim de ser você Não sei ficar De jeito não Eu te amo Mas há três horas não Há três, não rola não Não rola não Obrigada, Portalesa! Beijo!